Olá, vamos voltar ao vivo ao Ministério da Saúde, onde o repórter Ricardo Carandina conversa com o secretário de gestão estratégica, Mozar Salles, sobre o aumento do número de bolsas do pró-residência. Bem, Daniele, foram anunciadas mais de 1.600 vagas, como a gente acabou de ver na transmissão ao vivo pela NBR, o secretário de gestão do trabalho e educação na saúde, Mozar Salles, dá mais detalhes sobre isso para a gente. Bem, secretário, primeiro, qual a importância da residência médica na formação do profissional de saúde? Olha, a importância é muito grande, a formação de especialista na modalidade de residência, não só na residência médica, como na residência multiprofissional, nas outras profissões de saúde, é reconhecido no mundo inteiro como o maior programa, o melhor programa de formação de especialista para a atenção à saúde no sistema de saúde como o SUS e mesmo no sistema de saúde suplementar. É um programa reconhecido com treinamento em serviço, o campo de prática, são 2.880 horas por ano de treinamento prático em serviço, também com 20% disso de conteúdo teórico. Portanto, é um investimento significativo do Ministério da Saúde em qualificar e ampliar ainda mais esse programa de formação de especialistas, que é uma necessidade para o sistema de saúde. Ao abrir e proporcionar 1.623 novas bolsas de residência médica dentro das especialidades ditas como prioritárias nas regiões de prioridade do nosso país e 1.270 vagas de residência multiprofissional com foco na saúde da família, na saúde mental, na saúde da mulher, na atenção especializada na terapia intensiva, Isso é um esforço grande do ponto de vista da residência multiprofissional e também na residência médica, quando nós estamos aí falando em abrir mais 95 vagas de residência em anestesiologia, 211 vagas de residência em pediatria, mais de 300 vagas em clínica médica, em áreas que são importantes, neurologia, neurocirurgia, para o nosso país. Portanto, o Ministério da Saúde vai investir só no pagamento de bolsas, 82,3 milhões de reais no ano de 2013 e também está criando um incentivo para os hospitais da rede pública e da rede filantrópica que aderirem ao programa de formação de especialistas, que também vai gastar 80 milhões de reais no ano de 2013, incentivando com um incentivo que varia entre 3 a 8 mil reais por cada vaga criada nova no programa de residência nesses hospitais nas regiões do Brasil, com foco de incentivo maior para as regiões norte, nordeste e centro-oeste e isso é uma perspectiva nova de o Ministério da Saúde focar e garantir mais profissionais especialistas de saúde para o povo brasileiro através do atendimento em todo o país. E aí, secretário, a meta do Ministério é criar 4 mil vagas até o ano de 2014, agora já são quase 3 mil com esse anúncio de hoje. Com isso, com essa criação de vagas, de 4 mil vagas de residência médica e também de outras especialidades de saúde, o Ministério consegue diminuir a diferença que existe de concentração de profissionais, principalmente nas regiões sul e sudeste, em relação ao norte, nordeste e centro-oeste? Quer dizer, diminui a diferença? Olha, nós estamos trabalhando nisso, queremos trabalhar no sentido de diminuir essa diferença. Agora, é evidente que existe uma condição toda do ponto de vista da formação e da capacidade instalada dos serviços e da estrutura que eles têm de proporcionar vagas de residência. Em algumas especialidades, existem focos de formação e processos de formação que são de nível terciário, que têm uma complexidade grande para a estruturação de uma rede que comporte ser um centro formador de especialistas. Portanto, não é um movimento único nesse sentido que você faça e que impeça essa construção em algumas regiões de continuar a ter uma capacidade de protagonista na formação de especialistas. Mas é sim um esforço de desconcentrar e de mudar essa realidade. Também agradeço, então, aqui é o secretário Mozart Salles, secretário de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. E lembrando que foram 1.670 vagas para a residência médica e também há vagas para outras especialidades na área de saúde. Daniele. Obrigada pelas informações, Carandina. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.